E aí E aí E aí Oi, eu já tô indo, tá? Posso saber pra onde? Pra festa do Rafa, não te falei? E você não vai se arrumar? Se a mamãe te pega saindo desse jeito... Ai, que saco! Eu gosto, tá? Nem você nem a mamãe tem que ficar se metendo Você gosta mesmo dessa coisinha de pobre, né? Com certeza de novo Eu não entendo, por que você não bota aquela roupa linda que a mamãe trouxe de Paris? Olha aqui Eu já sei me vestir sozinha desde quando eu tinha 5 anos Esqueceu? Agora me faz um favor Em vez de ficar aí falando besteira Por que você não volta pro seu quarto e pega um livro pra ficar vendo as figurinhas, hein? Como você é uma agradecida? Você é igual a mamãe Não respeito estilo nem opção de ninguém Como eu não respeito? Só tô tentando ajudar Sabe o que acontece? Quando a gente vê alguém que a gente ama Se comportando de forma inadequada Inadequada por quê, hein? Posso saber? Meu bem, você realmente acha que tá bonita? Bom, eu... Eu... Preste atenção A gente tem que colaborar com a natureza Você não precisa sair por aí Como se fosse a Lady Gaga E qual o problema, hein? Eu adoro a Lady Gaga e... Quer saber do mais? Vai procurar sua turma, tá? Porque pra mim já deu